Cheguei em meio das conturbências e a gente espera, eu, no meu caso, todo jogador eu acho, que a hora chega e quando a hora chegar você tem que lutar e conseguir uma vaga. E a hora chegou, agora é seguir em frente em 2012 para conseguir alguma coisa a mais. Videncia começar 2012 como titular do Felipão, como você se sente por isso? Pô, satisfação enorme, né, de começar como titular e eu trabalho, trabalhar e agora chegar em 2012 nas cabeças também.